A notícia a respeito deles, a referência aqui é exatamente ao que acontece em Antioquia da Síria, porque o versículo 19 vai nos dizer que os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevam se espalharam até a Fenícia, até Chipre, Chipre é a terra de Barnabé, até Antioquia. E eles começaram a proclamar a palavra de Deus. A princípio eles fazem isso apenas aos judeus, mas alguns que eram de Chipre, terra de Barnabé, e também de Sirene, eles vão até Antioquia e começam a falar a gregos, anunciando-lhes, propalando, divulgando o evangelho. E o Senhor começa a converter essas pessoas, graças a Deus por isso, porque é assim que o evangelho chega a nós, gentios. E ele começa então a falar de Cristo, a falar do evangelho. Eles começam a falar do evangelho e quando a igreja de Jerusalém toma ciência disso, logo manda alguém pra lá. E quem é que eles mandam? Versículo 22. Permita-me voltar a ele. A notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja, estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, aqui, com firmeza de coração, permanecessem, permanecessem no Senhor. Que coisa, irmãos. Veja que coisa bonita. Ele chega lá pra exortar, pra consolar. Barnabé não faz somente esse trabalho com a igreja, mais do que isso. Deixem pular pro versículo 23, porque tem algo sobre o verso 22, que eu quero dizer daqui a pouco. O verso 23 diz que Barnabé partiu pra Tarso, à procura de Saulo, e, tendo encontrado, levou-o pra Antioquia, e por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, diz o texto, foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Preste atenção nisso aqui. Aqui nós temos muita coisa a aprender com Barnabé, sobre esse papel de encorajamento. Saulo de Tarso havia saído de Jerusalém e havia ido pra Tarso, sua cidade de origem. Ele também era de uma cidade, não era, digamos assim, das terras judaicas. E ele vai pra Tarso, é um período de isolamento. A gente não sabe quando lê, assim, de carreirinha o livro de Atos, mas pelo estudo de tempo aqui, pelos registros de outros textos do Novo Testamento que faz falo sobre sua biografia, em Gatas, por exemplo, a gente consegue entender que o percurso temporal entre a conversão de Paulo no capítulo 9 e esse fato aqui no capítulo 11 demora alguns anos. São anos inteiros, quando Paulo, inclusive, alguns intérpretes ousam dizer que nesse interino, Paulo chegou a plantar uma igreja, uma comunidade de fé lá em Tarso. Chegou a evangelizar e pessoas se converteram ali. Mas é o tempo em que Paulo começa a confirmar, passa um tempo na Arábia, tem confirmação do que ele havia, do que não havia se encaixado bem ainda, não tinha entendido bem ainda desde a sua conversão, aspectos do Antigo Testamento, com a fé em Cristo. E aí ajusta tudo isso, consegue compreender coisas que ele não tinha visto no seu segredo espiritual outrora. E Barnabé vai lá em Tarso e traz Saulo de volta aqui agora para junto da igreja, naquele trabalho de Jerusalém, de cuidar de Antioquia, da Síria. E eles dois passam lá cuidar daquela igreja. E também é um cuidado que a igreja começa a crescer e dá um testemunho tal que pela primeira vez, como uma forma de zombaria, inclusive, os cristãos são chamados de cristãos ali em Antioquia, porque eles tinham uma identidade muito próxima da pessoa do Senhor Jesus. Eles pareciam muito com Jesus. O Jesus de quem eles falavam era como que demonstrado pela vivência daqueles cristãos. Então, como forma de, quem sabe, apelidá-los, os homens de Antioquia, da Síria, chamam eles de cristãos, porque pareciam com Jesus. Meus irmãos, como é precioso nós termos gente assim que encoraja a igreja. A gente pode chamar em situações de conflito, em situações de necessidade, de confirmação de fé, para discipular, para acolher os novos convertidos. Sejamos nós assim, irmãos. Sejamos Barnabés em nossas igrejas. Sejamos Barnabés em relação à obra de Deus. Sejamos instrumentos do Senhor. Sejamos filhos de profeta, filhos de consolação, filhos de exortação, para exortar e consolar aqueles que precisam da palavra do Senhor no ambiente da igreja. E sim, alguém perguntou aqui acima, pastor, essa generosidade de Barnabés é só em relação à igreja? Não em relação a tudo, irmãos. A gente é disposta a doar, disposta a tirar do que tem, e a contribuir, a ajudar. Sejamos nós assim. Por essa razão, mais uma vez, a letra do Espírito está aqui em Atos, capítulo 11, no versículo número 20 e 4. Ele diz assim, porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se animou ao Senhor. Veja que coisa. Meu Deus do céu, nos ensine a ser assim, Senhor. Faça de nós isso. É um homem que é bom, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Você sabe que não é comum a Bíblia dizer que a gente, ser humano, é bom. Pelo contrário, né? Frequentemente a Bíblia diz que a gente é mau, que enganoso é o coração do homem, que nossos pés correm para o mal, que nossa boca fala mentiras, que nossos olhos são corrompidos. Nós somos pecadores. De fato, todos nós somos caídos, nascidos em iniquidade, porque todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. A língua da gente, às vezes, é uma pessoa imortal, capaz de falar mal, de abençoar, falar bem de Deus, louvar a Deus é o mesmo, falar mal dos homens feitos à imagem de Deus. A gente é mau, sem dúvida, mas aqui a Bíblia fala de um homem que foi tão alcançado pelo Espírito Santo, que passa a ser objeto de um registro de bondade. E ele é bom. Isso é obra do Espírito Santo. Isso acontece, claro, porque o texto continua dizendo que ele é cheio do Espírito Santo, de filho de fé. Gente cheia do Espírito Santo. É gente que é boa, é gente que consegue fazer o bem, é gente que consegue doar, consegue ser generoso, consegue ser gente de Deus para consolar, para confrontar quando preciso, para exortar quem precisa de exortação. Irmãos, aqui não é religiosidade dominical, aqui não é coisa de fim de semana, aqui não é postura de quem simplesmente aparece plantar no ambiente da fé da igreja. Não, aqui é um comportamento, é o status de vida desse homem aqui. Ele passa a ser bom, ele passa a ser cheio do Espírito Santo, ele passa a ser cheio de fé. Deixa eu me dizer, isso aqui é o padrão para nós. Nós somos cristãos? Somos. Então a estrutura diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho, do qual a contenda. Sim, essa é a proibição que a gente conhece muito bem, não é? Mas junto dessa proibição tem um contraste, a opção é, mas enchei-vos do Espírito Santo, no qual não há contenda. Sejamos cheios do Espírito Santo para a gente poder ser assim como Barnabé, irmãos. Gente que é encorajador, gente que não vê as pessoas como aos olhos, consegue perdoá-las, consegue abençoá-las, consegue cuidar delas. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais.